Música Palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas É muito bom ter sua companhia, sua presença Estamos começando mais um Boas Novas no ar Hoje a gente recebe uma convidada muito especial Não vou dizer ainda não, pra você ficar ligado pra gente No próximo bloco eu apresento, ela vai cantar com a gente A gente vai bater um maior papo aqui Ela só nas redes sociais tem quase, sei lá, 4, 5 milhões de seguidores É quase um país inteiro da América Latina que segue ela A gente vai conversar e bater uns papos, algumas curiosidades também da vida dela aqui Mas antes eu quero falar com você que é semeador da Rede Boas Novas Quero falar com a nossa central de semeadores, com o Ronaldo A gente tá num momento muito interessante da Rede Boas Novas A partir do fim desse mês, começo de março Vamos estar no ar com o canal digital de São Paulo Que é o nosso próximo alvo Rio de Janeiro já está todo coberto com a Rede Boas Novas digital Nordeste, enfim, todo o Brasil Mas São Paulo é o próximo alvo, Ronaldo É um, enfim, a maior cidade do Brasil Uma das maiores do mundo Vai ser um grande desafio para a Rede Boas Novas Mas também para os semeadores da Boas Novas É verdade, André, você falou bem, né? Um grande desafio E as pessoas perguntam por quê Porque a Boas Novas sempre viveu pela fé Primeiro faz e depois vai atrás dos recursos, né? Não é verdade? Eles pisa e depois Deus volta no chão Então, por isso, as coisas se realizam, acontecem Igual o canal digital aqui no Rio de Janeiro E agora estamos aguardando aí mais semeadores Para poder a gente pagar as contas E aí já você falando, né? Desde o ano passado E agora já está chegando mais perto aí No canal digital São Paulo Então nós vamos continuar contando com os nossos semeadores E não só dessas duas capitais, né? Desses dois estados Mas também lembrando que todo o pessoal do Brasil todo Que já está sendo abençoado Pode se tornar um semeador, né? Um semeador missionário Por exemplo, André, aqui, ó O João Oliveira está feliz da vida Mandou um zap Porque lá em Teresina, Piauí Está assistindo a Boas Novas Através ali da parceria com a Rede Gênesis, né? Então não tinha Boas Novas em Teresina, no Piauí E agora tem Então ele está feliz da vida Está abençoado Está sendo abençoado com a sua família Então, João Oliveira A gente te desafia a se tornar um semeador missionário Para podermos alcançar outros lugares, não é isso? Suprir a necessidade onde não tem a Boas Novas Como é o caso aí de São Paulo Que vai entrar aí na capital, tá certo? Então liga pra gente DDD2121126300 Se não tiver como ligar Temos o canal do WhatsApp O número passa aí no seu vídeo durante o programa Temos também o nosso e-mail A Boas Novas tem canal no YouTube Tem Facebook, tem no Instagram Não tem dificuldade de você fazer contato com a gente, tá certo? Liga, participe Se torna um semeador Vem semear Vem fazer parte desse exército Que anuncia Boas Novas É isso aí, obrigado, Ronaldo E todos os semeadores que participam durante todo o programa Você pode ligar e entrar em contato conosco Eu vou pra um rápido intervalo na volta Não vou mostrar ela ainda agora não Mas eu vou conversar e a gente vai cantar com a Daniela Araújo, tá bom? Quer assistir? Fica ligado com a gente Volto já já Tenho a honra de receber a cantora Daniela Araújo Daniela, obrigado pela tua presença Ela veio junto com o músico Felipe Trindade Trindade, obrigado, também vai tocar pra gente Me fala do teu visual, Daniela Não tem como eu perguntar outra coisa Gente, eu crente, viu? Eu peguei aqui o CD e depois eu falei Poxa, eu vou buscar alguma coisa no Google Você muda muito de visual Pois é, mano É uma coisa tua Andressa É, eu canso da minha cara Eu canso da minha cara Aí, assim Na verdade, eu aproveito que O artista tem muito disso, né? De você trazer sempre uma novidade Então eu uni o útil ao agradável Foi a coisa mais, assim Em termos de visual Mais arrojada que você já fez Acho que sim Porque quando eu fiquei noira Ficou também a galera Tipo assim, meio que What? Porque eu sou morena, né? E aí eu sempre fazia uns cortes diferentes E tal Só que aí eu cansei Não tinha mais o que fazer Daí eu fiquei noira Aí chegou um momento também Que não tinha mais o que fazer, entendeu? Falei, mano Vamos então agora para as colors Vou tentar algumas cores aqui Vou tentar uma mudança das instalações e tudo Como é que tem os... Assim, eu falei Rede social Eu botei Instagram quase 700 mil Mais de um milhão Como é que é o teu relacionamento com os fãs O pessoal que te segue E assim, essas novidades Não só de visual Mas de coisa nova que você vai colocando Então, olha Tem os dois lados, né? Tem uma galera que curte mais O meu lado mais tradicional Que eu sou de raiz assembleana, né? Então tem uma galera lá que é mais tradicional Mas que sabe assim da minha raiz Bota a vermelha e fala fogo, crente Não, mas é que você sabe que sou crente Eu sou do manto, meu filho Eu também, ué Você não deve até ter aqui Então assim, mas por outro lado Eu acho que mostra também Que esse lance, né? De cabelo e tudo mais Não quer dizer nada, sabe? Não tem nada a ver Então tem várias vertentes aí Desse assunto polêmico Mas eu acho que hoje em dia A galera já está com a cabeça mais arrujada também Mais arejada Tem muita informação na internet, né? Para todas as dúvidas que a gente quer Tem a Bíblia também, né? É melhor, né? Tem muita gente que está na internet Querendo pôr a Bíblia um pouquinho Não tem a consultão de Facebook, não? Olha, tem um versículo que eu gosto bastante, né? Que o que contamina é o que... Sai, né? Sai, não é o que entra Então eu acho que isso se aplica também A cabelo Eu acho que o cabelo não tem nada a ver O que contamina é o que sai, né? O que está no seu coração Às vezes é o que... Entende? É o que faz você... O seu... Molda o seu caráter Então... Legal Eu busco sempre... Mostrar para as pessoas as minhas atitudes, né? Aquilo que realmente importa Tu sempre cantou na vida Sempre Porque não tem como Não tem como não cantar Pais, produtores, mãe, cantora, irmão Todo mundo na tua família faz música Você é do tempo do meu pai e da minha mãe? Como assim? Você parece ser tão jovem Eu tenho só 30 e poucos anos Não, é? Vamos deixar quieto isso aí Vamos falar de idade agora, né? Melhor para nós dois Melhor para nós dois Não, mas é porque você chegou falando Ah, que a sua mãe e seu pai Não é todo mundo, né? A galera desse tempo não lembra Eu lá... Com um bom assembleando do norte Eu só nasci no Amazonas Eu lá... Eu tocava, irmão Eu tocava como água ali Você não tem cara que ser lá da terrinha, não? Sou, sou amazonense Parabéns Sou amazonense Minha família é toda do Piauí, né? Então, assim, eu sempre falo para a galera Eu só nasci em São Paulo Porque meu sangue dos dois lados é piauí Então eu me sinto uma nordestina Entendeu? Mas agora está explicado Eu tive essa honra Você cresceu, poxa, também cantava Eu tive essa honra na minha vida, viu? E eu sou muito grata a Deus Porque já foi meio caminho andado, né? Tanto de tudo que eu aprendi através da vida dos meus pais Do que era realmente servir a Deus E ser crente, né? Mesmo E também a parte musical, né? Que me trouxe Não quer matar a saudade, eu não sei Pode ser a capela mesmo, só um coro Assim, não precisa nem tocar o ré sustenido Eu falei, toca um ré sustenido É que ele não conhece a saudade Conta a minha igreja Mas não fique não, viu, menino? Alguma coisa para relembrar o pessoal Que está assistindo a gente aqui agora Olha, minha mãe cantava aquela Olhando este mundo ele viu Grande multidão Andando sozinha Sem nada na mão Como é que era? Jesus é o lírio dos vales Rosa de Saron Até seus espinhos São marcas de amor Ai, eu não lembro mais Pô, mas você não precisa lembrar mais, não Muito bonito Como é o nome dessa? É rosa vermelha, né? É, acho que... Poxa, assim... Aí tem cicatrizes Que essa que é a galera mais lembra E que tem no meu DVD Que eu coloquei meus pais lá para cantar junto comigo É cicatrizes Que provam Que ele precisou sofrer Para que eu pudesse ser livre Ela está cantando só a capela Eu quero que ela cante agora um pouquinho A gente vai continuar batendo um papo Mas se conviver Vamos, entrega logo? Vamos, entrega logo? Entrega logo para a gente cantar Ela não entra, que eu ouvi ela Já começa no manto Legal e já forte aqui, ó Vai devagar aí, Dani Se não, começa aqui a ministrar no celular Esse negócio não vai dar certo Esse programa aqui não, tá? Eu não sabia que você era assim, né? Hum, hum Quando começar a achar aqui Aí tu vai ver que o negócio é violento aqui, tá? Olha, isso aqui é manto forte Vamos ouvir um pouquinho? Te entrega? O mal que não quero Faço e refaço, refaço Mas chega o dia em que a gente Decide não insistir nos mesmos erros É quando a gente percebe Que o tempo não esperou Que o passado não se consertou Quando eu esperei Em alguém perfeito De presente eu ganhei um espelho E agora lava-me Purifica-me Sei que tudo que eu quero está em ti Eu me entrego 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 Sem reservas Eu me entrego Eu me entrego por completo Eu me entrego Eu me entrego Eu me entrego Sem reservas Eu me entrego Eu me entrego Por completo E mesmo estando no caminho Eu posso me juntar ao acusador Fazendo de aparências minha religião Criando guerra em nome da razão Vivendo de verdades incompletas Em nome de um passado, de uma tradição É quando a gente percebe que não estamos certos Que na verdade nós estamos cegos Mas quando eu esperei em alguém perfeito Eu vi o seu reflexo em mim Sem defeito e agora usa-me Vive, fica-me Vem terminar a tua boa obra em mim Eu me entrego, eu me entrego Eu me entrego Sem reservas eu me entrego Eu me entrego por completo Por completo Eu me entrego Eu me entrego Eu me entrego Sem reservas eu me entrego Eu me entrego por completo Por completo Eu me entrego Eu me entrego Eu me entrego sem reservas Eu me entrego, eu me entrego por completo Eu me entrego, eu me entrego, eu me entrego Sem reservas, oh lá, 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 lá Eu posso fazer tempestades mesmo com o sol abrindo Ponho todo o universo na linha Quando eu rimo, meus pecados crescerão enquanto eu alimentá-los Pois demônios que eu crio, só eu posso calá-los Porque minha mão quer curta pra ajudar o infeliz Se estica pra julgar e lembrar o que a Bíblia diz Será que é de Deus o crente orar assim que a lei seja sobre eles E a graça sobre mim, vitória sobre os inimigos? Inimigos são quem? Se os cristãos não deviam querer o mal de ninguém Se o único inimigo que a Bíblia aponta Jesus venceu na cruz, com quem você luta contra? Será que é seu vizinho? Será que é seu patrão? Será outro caminho, outra religião? Você gosta de poder? Você gosta de julgar? Tudo que você gosta, o diabo tem pra te dar Pois você quer aquilo que Jesus negou ao ser tentado Quero os reinos desse mundo Você já tá prostrado Se Deus perguntasse o que eu acho, eu diria Lucifer refez a proposta e a gente aceitou Se Cristo pedisse o conselho, eu diria A oferta que você rejeitou foi aceita por aqui Se Deus perguntasse o que houve, eu diria Os homens inventaram outro Cristo por aqui Oh, eu me entrego, eu me entrego Sem reservas Eu me entrego, eu me entrego Por completo Eu me entrego, eu me entrego, eu me entrego Sem reservas Oh, lá, 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 lá Eu me entrego Por completo Oh, oh, oh Uh! Entendeu? Que pancada, hein? Glória a Deus Falei que o mando era forte Vamos respirar um pouquinho? Vou pro rápido break Tomar uma aguinha Meu irmão, foi pregada a palavra aqui através dessa música A gente volta já já Não sai daí não, crente Eu continuo com a Daniela Araújo Eu tô com o CD dela, o 12 Muito legal Eu achei muito sensacional Tipo, primeira música é janeiro, fevereiro, março Menino, mas eu vou te contar Me fala isso aqui Eu gostei desse negócio aqui Então, na verdade Essa aqui você é loura Você vê, versão loura Na verdade, esse projeto Ele nasceu em 2015 Quando eu combinei com a galera que me segue no Facebook A compor Combinei de compor com eles uma música por mês Compor e produzir Sensacional Menino, sensacional Quase morri, quase faleci Composição é... Sim, na hora, sim Tipo assim Arranca de você... Sim, arranca muito Eu aprendi muito nesse ano de 2015 Porque daí eles sugeriram Todos os temas das músicas Então, de fevereiro a novembro Eles sugeriram temas E dezembro e janeiro eu escolhi E daí, depois eles sugeriram o nome Que é 12, entendeu? Qual o teu mês favorito? Meus temas favoritos? O teu mês O meu mês favorito é agosto Que é o meu mês, né? Eu sou de agosto E é sobre amor de Deus pai E eu canto com o Mauro Henrique Do Oficina G3 E ficou muito linda Essa música falando do amor de Deus É a minha preferida Então... Eu posso te pedir a minha? Então, o meu mês preferido Não sei mais da música O meu mês também de aniversário Janeiro Sim Quase um pouquinho de janeiro Pra mim eu sou de 31 de janeiro Quase indo pra fevereiro Quase indo pra fevereiro Mas só de janeiro ainda A janeiro é aquela lá que a gente... Vamos fazer um pouquinho de janeiro? Então tá Então vamos mudar Eu mudo tudo na hora, né? Muda tudo na hora André, quanto é o teu favorito? Agosto Então, quanto é janeiro pra mim? Tipo, por quê? Porque eu apresento, eu posso É Quem tá vendo? Ai, gente Recebam, viu? Recebam isso aí, crente Vamos de janeiro Você tá ouvindo? Eu não tô... Cadê o retorno? Dá um retorno aqui Vamos botar o retorno Quando começar aqui Ah, que veio Hoje procurei tantas pessoas pra conversar Mas hoje foi você quem me chamou pra eu te escutar Eu ainda tenho tantos pedidos Mas primeiro quero te ouvir Falar comigo A tua voz A tua voz Eu quero ouvir Falar comigo A tua voz A tua voz Eu quero ouvir Só você Quinta de noite Já tô em dezembro já, André Comecei a cantar em janeiro Terminei em dezembro Se não é pra parar eu vou embora aqui Deixa eu mostrar rapidinho um clipe aqui do Nação da Cruz Que rola também no canal do YouTube também Lá bota nas redes sociais pra você acompanhar um pouco Veja só Já sofri por amor não correspondido Já sofri por sonhos não vividos Já sofri pela morte de um ente querido Já fiquei enfermo Já perdi amigos Mas nada se compara ao que Jesus sofreu Pra trazer vida eterna O quanto ele padeceu Eu estava falando com a gente assistindo aqui falando com a Daniela Assim, quando ela cantou entrega principalmente A interpretação vocal É assim Tem muito Não são músicas simples de Ah, vamos cantar Do meio que vem na igreja Sim, mas tem umas mais simples Eu prometo pra você que tem Não, mas assim Diga assim Como é que tu classifica as tuas músicas? Que eu acho uma coisa legal também Porque, por exemplo Você Eu classifico autoral Assim A tua música, pô O pessoal já canta Todo mundo gosta Você tá em gravadoras Gravadoras Assim, na minha cabeça Pra quem tá fora Às vezes fala assim Poxa Isso não é radiofônico Ou isso não é vendável Ah, sim, tem Tem essa coisa Como é que é essa luta de você lidar com Eu componho o que eu gosto O que eu quero cantar Versus o que as pessoas acham que você tem que compor Pra ser cantado e tocado em igreja É que a minha história começou na internet, entendeu? Eu comecei na internet Não tem como trair a tua essência Então, aí é que acontece Depois que eu entrei na Som Livre, entendeu? Tipo, eu tive distribuição pela Sony, pela One Mas assim, contrato artístico Meu primeiro contrato artístico foi com a Som Livre E eles me contrataram Já com Quando eu já tinha um trabalho Com essa identidade musical tua É, então pra mim foi muito melhor E eu tenho certeza que pra eles também, né? Então, existe esse Esse trato aí com a galera Porque Eu fui soltando minhas coisas na internet, entendeu? Na verdade foi isso, tipo Deus Vamos ver o que vai rolar É uma comissão por mês? Eu vou soltando pra gente É, mas foi bem isso E a internet me deu essa Essa oportunidade, né? De aí se viralizar E eu poder conseguir Chegar numa conversa com a Som Livre É um sonho, né? Que eu tô realizando De ter a Som Livre Pra poder me ajudar Porque é pesado, viu gente? Pense que é fácil Não é barato Não é nada assim Vocês orem bastante pela Titi Porque é muito complicado É, mas agora com a Som Livre Tá tudo mais fácil Eles tão organizando Lançaram Na verdade Eu nem tinha pretensão De lançar esse projeto Das músicas mensais No físico E eles me deram esse presente E a gente também lançou Em todas as plataformas digitais Né? O Marcio tá ali Todo orgulhoso Porque a gente lançou Com um calendário Eu vou te dar um Inclusive Poxa, eu quero Legal Um calendário de 2017 Junto com o físico Pra quem comprou o físico Tá muito legal A promoção lá no site da Som Livre Adquiram Apoia aqueles Apoia meu ministério aí Entendeu? Canta muito na internet Faz live Vou fazer um live aqui Agora Tô feliz Pra que eu não vou mandar um live E vou cantar o que dá na telha Às vezes Eu queria fazer isso Por aqui Só que vocês não liberam A senha do Wi-Fi Olha aí Pode usar o meu 4G Vou fazer aqui um live Então A gente vai fazer isso aqui No final então Gente Por favor Chama alguém da T.I. A gente não vai deixar ela Fazer um live aqui Por causa da senha do Wi-Fi Vocês não me dão a senha do Wi-Fi Ela teve que apelar aqui Não é verdade Canta mais uma pra gente Eles deram a senha Só tem 3 minutos Pra terminar o programa Só não pega a internet Já tá rápido assim A gente só tá com 3 minutinhos Daniela Vamos, vamos, vamos Guia me fazer Só uma partezinha da guia Isso A gente volta pra se despedir Obrigada viu Obrigada pelo espaço Se não der tempo também Porque eu vi que Vai embora aqui Aqui não tem homem Meu filho Fala pra caramba Obrigado por sua presença Mas eu já despedi Obrigada eu me chamo mais vezes Gente Peçam bastante Vem meus clipes aqui Como é o nome do seu Da próxima Wi-Fi Tá liberado Como é o seu nome André André Pastor André Todo mundo vem aqui Você é pastor? Só também Nas horas vagas E músico E só um músico também Eu pedi pra ele cantar Um resto estendido Tá bom André Eu vou fazer um resto estendido Pra você Tá Quero agradecer Felipe Obrigado pela tua presença Dani Obrigado pela sua presença Obrigada Obrigado pela sua audiência Deus abençoe todos vocês Que estão nos assistindo Semeadores por todo o Brasil Continuem ajudando a gente A crescer cada vez mais Pra levar conteúdo Falar Enfim da vida E esse bate papo gostoso Que a gente tem com os cantores Com o pessoal que vem aqui Com a gente Tá bom Dani Vamos terminar aí com Guia-me Epa Cada um por si Todos por nenhum Não param pra pensar Por momento algum Fruto da vaidade Terra de ninguém Ideias pela metade Passa tempo de alguém Pra que tanta evolução? Se o crescimento sempre fica para trás E o mundo me diz não Mas ainda existe alguém oferecendo paz E esse alguém sou eu Não me diga Deus Eu sei bem aqui dentro Que você não me esqueceu Então abra os seus olhos E olha Que você não me esqueça E avmare diabetes Fã B E